E vamos aos comentários de Coringa Delírios A2. Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E hoje, no dia 1º de outubro, eu acabei de chegar da cabine de imprensa e eu assisti ao segundo filme do Coringa, que no Brasil recebeu o belíssimo nome de Coringa Delírios A2. E hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu achei desse filme e, obviamente, vou dar a minha opinião. Então, se vale a pena ou não você gastar o seu cashzinho pra ver esse filme no cinema. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Antes de começar a falar sobre a minha opinião do filme, eu já quero deixar bem claro. O filme é um musical. Sim, Coringa Delírios A2 é um musical. igual a vários musicais que a gente vê no cinema. E isso é um dos fatores mais inovadores do filme. E o filme foi dirigido pelo Todd Phillips, diretor do primeiro filme lá de 2019, que retornou aqui à produção. Ele adora trabalhar com o Joaquim Fênix. E, nessa vez, ele teve o árduo trabalho de dirigir o Joaquim Fênix cantando. Porque o Joaquim Fênix não curtiu tanto essa parte de cantar, segundo algumas entrevistas que ele deu, porém, eu particularmente achei interessante a parte dele cantando. E por falar em cantar, obviamente que temos que falar dela, Lady Gaga, cara. A cantora e atriz está interpretando a Arlequina nesse filme, personagem que já foi interpretada por outras atrizes, né? No caso, a gente tem a Margot Robbie interpretando ela recentemente. Mas a Arlequina da Lady Gaga é uma Arlequina diferente. É uma Arlequina que, obviamente, canta bastante, porque a Lady Gaga canta o filme inteiro. Isso é um ponto extremamente positivo, porque a Lady Gaga canta muito. E é uma versão nova da Arlequina, que é uma versão que a gente vê um pouco menos. Ela é um pouco menos, assim, extravagante. Porém, eu particularmente gostei muito da introdução da personagem, principalmente, obviamente, da parte cantada. Se você não viu o show que a Lady Gaga não conseguiu fazer aqui no Rock in Rio, vai ver esse filme, porque tem muita música dela lá, cara. E a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente! Um dos pontos que me incomodou um pouquinho nesse filme aí, eu não sei se foi só a mim ou se incomodou as outras pessoas, eu senti uma certa falta de química entre o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, cara. Eu achei que o Coringa e a Arlequina, eles não tinham aquele romance, assim, que é um romance tradicional que a gente está acostumado de ver nos quadrinhos. Na verdade, não é tradicional, né? É um romance meio louco. Mas nesse filme, eu senti um pouco de falta de química dos dois. Nas cenas cantadas, é até legal eles interagindo, dançando juntos. Porém, nas cenas atuadas, eu confesso que eu senti um pouquinho de falta de química dos dois. Sobre a interpretação do Joaquin Phoenix. Vale lembrar que o Joaquin Phoenix, em 2019, ganhou o Oscar, né? Interpretando esse Coringa no primeiro filme. Filme que era, cara, traumatizante. Um filme muito bom, uma atuação espetacular no primeiro filme. Que aqui nesse segundo filme, ela meio que se repete, né? Ele faz o feijão com arroz ali, ele mantém o padrão do Coringa do primeiro filme. O que, de uma certa maneira, é um pouco frustrante. Porque eu, obviamente, esperava um fator novo. Além, obviamente, do personagem cantar. Eu senti uma falta de, talvez, uma novidade na interpretação do personagem. Mas, de uma maneira geral, é basicamente o mesmo Coringa do primeiro filme. Eu cheguei aqui em casa agora, né? Da cabine de imprensa. E, obviamente, que eu já vi algumas opiniões. E eu vi que esse filme tá divergindo aí com alguns críticos de cinema. E eu até entendo. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas esperaram, esperavam, né? Uma novidade nesse filme. E esse filme é nada mais, nada menos que uma continuação direta do primeiro filme. Com uma parte musical. Porém, eu, particularmente, gostei do filme. Na cabine de imprensa, obviamente, ele é legendado. Eu ainda vou ver o filme dublado pra ver se a dublagem ficou boa. Porque eu imagino que tenha ficado. E também pra ver, né? Como é que foi feita a parte musical dessa produção. Que eu acredito que ela não tenha sido adaptada, né? Na sua versão dublada. Eu, na minha opinião, achei esse filme legal. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 5, eu daria uma nota ali 3,5. Sei que tem algumas falhas. Porém, eu acho que é um filme que vale a pena você ir ver no cinema. Porque, obviamente, você vê a Lady Gaga cantando. Que ela canta muito. Ela atuando. Que ela atua muito bem. E, mais uma vez, o Joaquim Fênix interpretando aquele Coringa melancólico. Que a gente tá acostumado a ver no cinema. Que é um pouco traumatizante, mas é muito bom. É isso. Esses foram meus comentários sobre o filme Coringa Delirios A2. Obviamente que aqui no canal a gente vai ter quem dubla e outros conteúdos sobre o filme. Mas eu quis falar aqui alguns comentários sobre o que eu achei desse filme. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou do filme. Comenta aí sem ofender as pessoas e sem dar spoilers, obviamente. E se você não viu o filme, cuidado com os comentários aí. Porque pode ter spoiler nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like. Se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito. E também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo.